O que é isso, pessoal? Pare de dizer isso, pare de falar aquilo. Sem dúvidas, é uma das vídeos chamadas mais populares aqui nas redes sociais. Não é verdade? Quem de vocês nunca ouviu essas vídeos chamadas? Pare de dizer isso, pare de falar aquilo. É isso aí, pessoal. Sem dúvidas, esse é um daqueles vídeos que eu sempre quis muito trazer aqui no meu perfil e eu quero dizer que é de extrema importância e relevância para todos vocês que são alunos da língua inglesa ou de qualquer outro idioma. Quer aprender comigo? You know what time it is, baby. Let's get some knowledge. Começou a dizer para todos vocês o seguinte. A comunicação, ela é intencional. Repito, a comunicação é intencional. Por quê? Porque quando nós nos comunicamos, tem um único propósito de entendermos e nos fazermos entender. De entendermos e de nos fazermos entender. Então, não existe uma regra o que você deve ou você não deve usar. Você pode estar aprendendo milhares de vocabulários, centenas de vocabulários. Mas o que você precisa compreender? Eu não posso aqui, com o professor da Malenga, falar assim, ó, não use isso, não use aquilo, pare de dizer aquilo, pare de dizer aquilo. Não, porque todos os vocabulários são de extrema importância. Todas as colocações são de extrema importância. Você só precisa ser fiel com a sua mensagem. O que você quer que a outra pessoa compreenda? Isso, na verdade, é a coisa mais importante. Porque, afinal de contas, a comunicação, ela é intencional. Não existe uma única forma de falar as coisas. Tudo depende da intenção. A comunicação é intencional. O que você quer passar? Olha esse exemplo aqui na prática. Nós temos o verbo tentar na língua portuguesa, certo? No inglês, você pensaria try. Try, tentar. Só que eu quero dizer o que disseram a todos vocês o seguinte. Que o verbo try, a compreensão dele é... Try significa tentar, mas é fazer algo sem colocar esforço algum. Ou seja, sem colocar, dizer, empenho naquilo que você vai fazer. Então, eu vou try. Então, se eu disser a você, I'll try, I'll try, qual é a mensagem que eu quero passar para você? I'll try, ok, ok, guys, I'll try. A mensagem que eu quero passar para vocês é assim, I'll try, eu estou dizendo o que eu farei, mas eu não estou prometendo, garantindo, não estou dando garantia de nada, que seja o que você está pedindo, que realmente vai acontecer. Por quê? Porque a intenção, viu só? A comunicação é intencional. Então, eu estou prepositalmente usando o verbo try com essa intenção. Mostrando a você, oh, eu vou try. Vou tentar, mas eu não quero que você entenda o que eu estou te prometendo. Já ao contrário do try, existe um outro vocabulário que o strive. O strive significa tentar, tradução, tentar, mas a colocação significa fazer algo com muito esforço e empenho. Ou seja, já ao contrário. Se eu vou dizer a você, I'll strive, I'll strive, o que eu quero mostrar? Qual é a intenção de usar essa palavra? Porque eu quero mostrar para você que eu farei de tudo que vai acontecer, viu só? A comunicação, ela é intencional. Não existe uma única forma de fazer as coisas ou de falar as coisas. Tudo depende naquilo que você quer que a outra pessoa compreenda. Porque, afinal de contas, nós nos comunicamos com o único propósito de entendermos e nos fazermos entendermos. You know how we do, right? English comprehension, baby. All day, every day.